Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest, esse vídeo é mais um vídeo E estamos de volta com Hearthstone, estamos aqui continuando a aventura E o próximo boss é o Professor Putricida Vamos lá, no último vídeo foi bem difícil, ela ainda dura tipo 20 minutos no bruto do vídeo Acho que eu não devo ter cortado, né? Enfim, eu tô gravando isso tudo seguido, né? Mas muito obrigado por estar acompanhando Deixa o seu like, ajuda demais E vamos lá Esse boss aqui, ele... Todos os segredos... Ah, todos os segredos, ele não tá especificando o que é o dele, né? Tá, eu vou tentar com o deck... Eu não fiz deck nenhum, basicamente Eu só troquei o... Só peguei esse mid-range e coloquei um devorador de segredos E eu coloquei um, porque eu só tenho um Triste a vida Ih, travou? Ah tá E eu só coloquei um, é só isso Se não der certo, a gente vai ter que montar um deck de segredos Eu tenho, acho que um Hunter de segredos, né? Nossa, velho, segredo é bem chato, mano Ótima notícia, bom saber, hein? Tô felizão Não sei muito o que esperar dele, tipo Toquei ele já, se coisou ali Ok Não brinquei com a arena nova, né, velho? Ah, tá, são segredos... Eu espero... Se tiver algum segredo... Ótimas notícias, pessoal A Gossman voltou a circular Eu acho que não é tão boa notícia assim, não Meu Deus, o cara jogou três segredos do primeiro turno, velho Tá Vai reviver É, uma Dillian, vai voltar pra minha mão? Que raio de segredo é esse? Que não ativou nenhum dos três Mano, se forem segredos novos da Expansion, eu não tenho ideia que é Eu matei o bicho, não deu nada Putz, aí... Tá, pelo menos ele já gastou uma carga Tá, e se eu summonar um bicho, eu acho que deve ativar Tá, eu vou Sério, velho? Quem usa esse segredo? Nossa, velho São os segredos mais inesperados Quem usa esse segredo, velho? Eu ia falar, não vou sumar não Ah, o seu tá... Tá Me esplêitou... Nossa Eu me esplêitou... Eu ignorei o fato que ela destrói a arma Foi mal Era pra ter jogado no turno anterior É que, tipo, eu imaginei se eu jogasse e ativar algum segredo... Não ativou ainda, tá? Vou invocar um totem E é isso Calma Ele só passou? Tá, então ele quer que eu mata isso Ué? O que segredo que é, velho? O que que aconteceu? Ah, ele tá bebendo um treco, né? Calma, o que que aconteceu? Todas as armas sustam um... Tá, whatever pra mim No final do seu turno Cause 3 de dano a todos os lacaios inimigos É pouco roubado, né? Vamos se livrar disso Nossa, eu vou... Tá Eu ia falar Se eu for um anulo feitiço Mas eu não tinha segredo de mago ali Então, não tem problema Tão perigoso Tão prazeroso Ok Ixi Deixa eu botar ele Se for um anulo magia, velho Eu vou ficar triste Essas brincadeiras que realmente era um anulo magia, velho Tá, não tem problema O único problema é que a gente vai tomar 7 de dano O único problema é que a gente vai tomar 7 de dano O lado bom é que as cartas dele tá acabando Nossa, ele trocou... Puts Aí você tá me trollando, né, velho Você não é totem, né? Provocar Não é porque não veio provocar Aí ferrou, velho Eu vou tomar muito dano Mano, a rota lodo, velho Tanto bicho pra esse maluco colocar Ele logo meteu uma rota lodo Nossa Ok Vamos diminuir o dons Calma Isso vai ficar vivo? Isso vai ficar vivo se eu jogar Ok Bora, ativa o efeito Isso 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 Vou botar ele Apesar que eu não tenho como usar Mas eu quero usar os 3 de dano dele pra botar em um bicho Ok Ok Depois do seu oponente... Nossa senhora, velho Eu nem sabia que você existia Mano, até onde vai essa luta, velho Todos os cards custam 5 Porque... Ciência Sempre que esse lacaio sobreviver A duana evoca um lacaio lendá... Mano do céu Esse cara é muito bom, velho Que que é isso? Nossa, eu não vou ganhar isso nem ferrando, velho Eu não vou ganhar isso nunca Eu pensei que era só ser... É, GG, velho Tem que ir de bruxo, tem que... Nossa, mano do céu, velho Quase nada roubado, né? Quase nada Nossa, mano Tá, isso aqui com certeza não me beneficia Eu nem sei se tem efeito Nossa, sem chance nenhuma, velho Sem chance nenhuma, mano Pfff É, isso não tem efeito na aventura Ele não tem resposta? Isso é falta de educação Não tem chance nenhuma, velho Nossa, mano Muito forte, velho Tá, isso foi com certeza inesperado E a gente não pegou o devorador de segredos, né? Tá, calma Eu vou Deixa eu tirar o... Vou botar no deck Eu vou tirar esse devorador de segredos Ele custa... Aqui O que que tinha no lugar? Tinha mais um desse daqui Tá Eu acho que os renos são a melhor opção, velho Não, eu não sei por que o sismo que é aqui, a aventura Calma Puxa esse vídeo... Mano Muito difícil, velho Tá, tá bom Vamos tentar ir de bruxo Pensei em alguma coisa que tivesse muita limpeza de mesa Mano, eu preciso instalar aquele treco que fica do lado direito aqui Pequena travada Eu preciso... Eu não sei se você ouviu, mas eu preciso instalar do... O deck tracker Eu não sei se nem se chama deck tracker Mas vocês... Vocês sabem, né? Aquele que mostra as cartinhas do lado direito e tal Sua alma será minha Boas notícias, pessoal Eu consertei a tubulação de gosma venenosa Isso não é boas notícias não, hein? Retire o que eu disse da última vez Trocar, vai ficar só com ele Segureiro, vai ser útil, hein? Ok Não é falta, não O turno 1 dele, né, velho? E eu jogar o goreiro? Ok Ah, ele tem outro Claro, né? É óbvio que ele vai ter outro, né? Não vou fazer nada Usei o poder heróico, nossa Eu ia falar, eu não vou jogar ele porque não tenho coisa pra curar Agora eu tenho Maluco Você só tem isso, velho No seu deck Se ele morrer, eu vou ficar muito triste Olha a minha vida já, velho Pelo menos eu não vai cair um barra um Eu tenho que ter essa altura do jogo Eu preciso ter alguma coisa na board, velho Só que eu quero Só quero ter alguma coisa na board Se você me permitir Só isso Vou mostrar a eles Vou mostrar a todos eles Ok 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 Aí você já tá Tirando comigo, né? Tá Ah, vejamos Minha ideia é bater aqui Viu o que acontece E a gente estoura ele E limpa a board É o que eu vou fazer Não, a segunda ideia é jogar ele E torcer Torcer pra ele focar ele E matar ele Ou não, né? Calma Estão abertos Vamos ativar esses segredos Tudo aí Isso aí Respeito disso Não tem como fazer nada, né? Bom, a gente vai conseguir quebrar aquela arma ali Pelo menos que a gente não tem vida, velho Tem um pequeno detalhe Ok Não ok Desculpa, um novo poder heróico Eu vou, hein? Se a gente pegasse uma cura do sacerdote É isso mesmo que eu vou ficar, velho Tá, olha, já não tem problema Mano Eu vou curar ele Porque se for uma explosiva Meu retalhador fica vivo Não é Não vou fazer nada, velho Satisfeito com isso daí Que tu não é a board Tá Tá, ele mudou Quando seus vocais for atacado Evoque uma cobra 2-3 venenosa O que que isso faz? Nossa, eu tô no caso de 3 de danos A todos os lacaios inimigos Ele não fez nada Ele só passou, foi isso? Tá Tá, acho que quando eu quebrar a armadura dele Ou mais um hit Esse pai Ele já vai mudar por última forma Eu nem sabia que eu tinha uma destas Ele tem outra Isso Bate nele Boa Vai batendo nele Tchau Não invocou nenhum A não ser que ele robe A não ser que ele tenha uma próxima transformação A gente tá bem Tá Nossa Acho que é GG, hein Nossa, velho De bruxo não tem como, né, velho Lancei logo o Dr. Boom, velho No deck de caçador Tá Ué, eu conheço esse, hein Ah, quer dizer Eu já lembro dessa imagem Mas não é que eu pensava, não Tá Vai chegar em 20 de vida Transforma todos os lacaios inimigos Em blocos de gelo Não sei o que pensar Isso daqui Tá, mas enfim Por esse vídeo é isso Muito obrigado a quem assistiu Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar seu like Ajuda demais Tem a playlist aí Dos outros Eu sofrendo Pros outros bosses anteriores Se você não é inscrito Inscreva-se Lembrando que eu tô soltando 2 vídeos por dia Ou meio de meio Ou até 6 da tarde É isso Valeu, falou Até o próximo vídeo